Fala galera, sejam todos aí bem-vindos no canal JRP para as Artísticas Vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse papel corte e recorte 3D Essa folha, ela está medindo 50 por 50 centímetros Vou ficar um tempinho aí no canal aí sem estar fazendo as pipas, sem estar chapando essa folha nas pipas Está demorando muito, ocupando muito tempo Aí eu estou demorando um pouco aí para estar fazendo vídeo aí no canal Espero que vocês gostem aí e acompanhem esse vídeo aí até o final Vamos lá, começar mais um tutorial corte e recorte Esse molde, ele vai ser feito na medida de 16 centímetros por 12 centímetros Dividi 12 centímetros no meio Na sequência, posicionei a régua Marquei 3 centímetros na parte de cima do nosso retângulo Mais 3 centímetros na parte de baixo do retângulo Feito essas marcações com a minha régua de 3 centímetros Vou posicionar nesse canto do nosso retângulo E nessa parte onde a gente marcou 3 centímetros Utilizando a canetinha, vou fazer o primeiro risco Vou estar fazendo o segundo risco Até o meio do retângulo Vou posicionar a régua nesse canto do retângulo E no centro Feito isso, vou riscar daqui Até o meio do retângulo Agora nessa parte de baixo Vou posicionar a régua nesse canto E aqui no meio Onde a gente fez a marcação de 3 centímetros Posicionei, só vou riscar Daqui até o meio Posicionando nesse canto do retângulo Até o meio Agora só vou fazer o risco Dessa ponta Até o meio E dessa outra ponta Até o meio Feito isso, só vou posicionar a régua novamente no meio E fazer a marcação do centro do nosso molde Todo o processo que foi feito desse lado aqui Vou só estar repetindo do outro lado O molde já está todo riscado Agora vou cortar em volta Utilizando o estilete O molde cortado Ele vai ficar assim Utilizei esse material aqui Para estar fazendo o molde Agora é só arriscar ele no papel Eu tenho sino Eu tenho vontade Depois vou fazer o fundo Os bonsvais E eu tenho vontade Eu tenho vontade domani E eu tenho vontade É Melhor Tirante E eu tenho vontade Eu tenho vontade Pre kah Que Ten Não Eu tenho vontade Eu tenho vontade Eu tenho vontade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou aqui com o molde, segundo molde, utilizo esta chapa, coloco por cima do papel que foi riscado e tiro o desenho do molde. Na sequência é só cortar no estilete, já tenho as peças prontas de seda. Começar aplicando folha de seda, iniciando do branco e finalizando no tom escuro. Para essas faixas de 3 cm, já fiz faixa já na cor, no caso verde e limão e esse tom de cinza. Vou começar aplicando essa faixa verde e limão. Legenda Adriana Zanotto Vou aplicar todas essas faixas e já volto. Terminado o verde, vou estar aplicando o tom de cinza. Legenda Adriana Zanotto Vou aplicar todo o tom de cinza e na sequência já volto. Após aplicar todo o tom de cinza, vou estar aplicando o azul cian. Papel quase pronto, só falta aquele tom de preto para dar aquele acabamento, aquela finalização no papel. Tchau! Aqui o papel já está pronto, vou estar fazendo a retirada dele. Vou passar a régua por baixo da folha e vou estar soltando ela toda. Essa é a parte de trás da folha. Isso aí pessoal, está aí mais um vídeo pronto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Compartilhe a você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E vamos aí junto para mais um vídeo. Fui!